O vídeo de hoje é simples e direto, ó. Pode ser forte o nome desse vídeo aqui, né? Não destrua um casamento. Mas há muito tempo eu sinto no coração a vontade de gravar esse tema. Não sei o que acontece na cabeça de uma pessoa que sente prazer em se envolver com um homem casado, com uma mulher casada. Gente, casamento é coisa séria. Casamento é um sacramento. Quando duas pessoas se casam na igreja, elas recebem um sacramento. Você é batizado, crismado. O sacramento mexe com a alma. Bom, eu vejo inúmeros casos de pessoas que têm casamento abalado por alguém que vai chegando de mansinho. Oi, eu sou seu amiguinho. Aí o amiguinho vem. O inimigo, gente, é o rei da brecha. Já falei isso aqui e volto a falar. O inimigo é o rei da brecha. Tudo começa com uma amizadezinha, uma carência. Hoje no WhatsApp, né? Tá achando que conversinha por WhatsApp não é traição, rapaz? É, sim. Agora eu não sei o que dá mais vontade de dar uns tapos. Se é no marido que tá dando papo pra outra mulher, se é na esposa que tá dando papo pra outro homem, ou se é no outro homem e na outra mulher que tá entrando nessa cilada, entendeu? É uma cilada. Respeite o sacramento de matrimônio. Um homem e uma mulher se uniram para ser uma só carne. Indissolúvel. Não ferra tua vida se metendo em família estruturada. Não abala a estrutura de uma família. Vai caçar a sua turma. Eu falei que o vídeo de hoje era simples e direto, gente. Tem que ser direto. Porque não é possível que tem gente que acha que vai dar alguma coisa certa se envolvendo em família estruturada. Pensa. É uma coisa lógica, tá? Não precisa nem ir muito fundo, não. Ó, um casal. Você tem um casal. Um homem e uma mulher. Esposo, esposa. Aí o esposo vai e começa a conversar com outra mulher. Começa a se envolver com essa outra mulher. Aí ele começa a achar que ele tá amando aquela mulher. Na verdade, não. Ele tá sendo iludido. É vida de ilusão. Só que ele acha que ele tá felizão a mais com ela. Aí essa mulher vem e começa a insistir pra ele. Ó, larga ela. Larga a sua família. Larga essa bênção que Deus te deu e vem morar comigo. Vem pra incerteza comigo. Aí eu não entendo o que que passa na cabeça daquela mulher que tá fazendo isso. Em achar que ela vai ser a rainha da cocada. De que o cara nunca vai fazer isso com ela também. Sabe aquele ditado, a gente cola o que a gente planta? Ele é verdadeiríssimo. Em todos os quesitos da sua vida, ele é verdadeiro. Por favor, gente. Não faz isso, não. Se tem uma coisa que meu coração sofre, eu vou ver um casamento acabando. Eu, quando eu pensava em gravar esse vídeo, porque ele tá há muito tempo no meu coração, eu falava, eu vou chorar, eu tenho certeza que eu vou chorar. Graças a Deus, eu tô segurando aqui. Esposo, faça o que for possível pra você salvar o seu casamento. Mesmo que não tenha nenhuma mulher envolvida, faça o que for possível. Você escolheu a sua mulher, ninguém obrigou vocês a se casarem. Já passou esse tempo de casamento ser obrigado, de comprar dot. Menos aqui no Brasil não tem isso. Ou a gente espera que não tenha, né? Mas esposo, você escolheu aquela mulher. Veja a beleza daquela mulher. Você não casou com ela à toa. Ela tem alguma coisa que te encanta. Busque ver aquilo que te encanta nela. Mulher, não desiste do seu esposo. Faça o que for possível pra você amar esse seu esposo. Amor é decisão, gente. É decisão. Você decide amar, você se esforça por amar. O resto é paixão. Aquilo, aquele fogo lá que você acha que aquilo é amor. Não, aquela paixão. Paixão passa. Amor é eterno. E amor a gente decide. Não é todo dia que eu vou olhar pro Felipe e falar assim, gente, ele é perfeito em tudo. Não, ele tem as falhas dele. Só que nas falhas dele eu tenho que insistir e amá-lo nas falhas dele. Acho que eu tô falando demais já, né? Eu falei que era curto. Ele tá sendo direto, mas não tá sendo mais curto. Mas o que eu quero falar, gente, por favor, salve o seu casamento. Você que é solteiro, não se envolva com um homem casado. Você que é solteiro, não se envolva com uma mulher casada. Nem dê brecha pra isso, gente. É brincar com coisa séria. Casamento é coisa séria. Casamento é coisa de Deus. É uma família. Não tem coisa mais preciosa no mundo que é uma família. Deixa a família ser feliz. Por mais que essa pessoa te fale, né? Mas eu não tô feliz. Ajude, seja amigo dessa pessoa. E mostre que tem de bom. Não é possível. Não tem como a família ser só coisa ruim. Tem coisa boa. Tá aqui o meu recado. Talvez eu não consegui expressar da forma que tá aqui no meu coração. De que eu respeito o matrimônio de qualquer pessoa. E que eu jamais gostaria de ver um matrimônio que se acaba. Faça o que for possível. E o que Deus uniu, o homem não separe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreve aqui, ó. Só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica no sininho pra ativar as notificações. Quando eu postar um vídeo novo, você vai receber, ó. Primeira mão. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!